num dois jogos depois não jogou mais a neva copiaram dele e copiaram dele o que mano se fosse que ele pode ter inventado a canela mas depois ele nunca mais voltou atrás com isso ou sei lá ele tem o meu mérito pelo menos ou será que me estratégia mas posso grande tipo 6 que os brasileiros que estão fazendo essas merda em agora num não fazendo causa de levantar os coreanos que fizeram entendeu essa é a diferença mano sim eu gosto muito do ipad olhem as estresse que eu sigo aí olhem as estresse que eu sei que vocês vão ver se eu sigo no em que eu gosto já do próximo vamos ter o copo melo não foi bem biado não fala caminho no top b mano isso este caminho está um terceiro boneco mais forte do top b uma dica faz isso aqui ó pronto se você traz cogumelo aqui agora não calma não calma não calma não vou mostrar pra vocês não depois eu falo pra vocês dessa dica mas e e e e e e e e e Maze! Maze! 1 1 Y 3 Há uma Há, há... Não ta o caminho. Há... 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 発... Há... 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 Mó... Outra coisa... E lá ela vai voltar pro... Pra popularidade tá? Uma vez que ele faz GP. Dança. Dança. Verso de nosso time. Victor, Virar de novo. Victor, 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 Victor... Victor, 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 Tira esse vídeo. O que você gosta dessas runas? O que você gosta dessas runas? Quando você gosta dessas runas? É uma liga pra você ?! Já sabe, mas é uma liga pra você. Começou para o teste, não tem mais. A gente não perdeu, não tem mais. Eu quero que você veja. Eu estou fazendo o teste, mas eu não tenho o teste. Mano, você ganhou um monte. Mundo injusto, cara. Como é que dá a morte pra você? Boa. Boa. Temporário, mas ganhou um monte. Ele só me baniu porque estompeu de caminho. Te banhe não. Te deitar em mal. This is again, Laurel Hanson. Use o dicionário. Use the two parts. Will you shut up? You've done enough damage. What then? We left our tickets behind an America, now we've got to swim back. How far it is? It's only 3.000 miles. Well, that's not bad. E é só 1500 milhas por cima. Minha mana Põe Miss Krik Bom, mas eu ganhei 20 de gold Nisso aqui é worth Minha mana Eu até gostei dessas runas que eu fiz aqui de dominação Tô dando um dano bom Já que a menina tá aqui Música Os Eds não ganham assistência e a Camille frechou Música 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 Essa Laoi é bem ruinzinha, mano Ela deu muita sorte que eu tô pior ainda Mas ela é bem ruinzinha Música Faz sentido isso que ela tá fazendo agora Vê Música 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 Olha esse Creepy Block Segundo o Bial do Mal, a Camila tá fraca, só tá fornadeando O maior PC que eu já vi na minha vida, sério, no jogo Deixa eu matar esses Ed Nice Creepy Block, Hayat Diz de rio que Braco também Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era, acabou o jogo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Mano, dominação pra ser G1 é bom gente, sério. Mano, dominação pra ser G1. Mano, dominação pra ser G1. Mano, dominação pra ser G1. A CIDADE NO BRASIL 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 A CADA Se aprovarem, você no GTX vai jogar? Eu já falei pra vocês, cara. O nome do meu personagem vai ser Pablo Tapioca. Desculpa, Paulo Tapioca. E eu vou jogar... o meu papel no jogo vai ser de jornalista repórter, mano. Eu vou me enxeretar nas conversas dos traficantes da PM pra reportar pra polícia, pra população local, sobre o que está acontecendo. Caso me aprove no GTA Holy Play, entendeu? Ah, já conseguiu. Ó, vou passar o link pra vocês da Playlist. Nossa, mano. Tô caindo com o diamante de platina 1. Que nojo. Falei pra vocês que eu tava no filme. Dava pra ver de longe. Quem foi o cara que eu dei sub aí? Que eu dei mod pra tirar? Vou pular pra tocar, não, mano. Vai se tocar, mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho